Quem te guia é sua alma, quem te trai é sua mente O amor vem do coração e o fruto da semente Caranguejo anda de lado, mas também anda pra frente E quem anda com a verdade, não se cala nem consegue camarada E vamos embora Salve, salve, grande galera da capoeira Um salve especial com louvor para todos os praticantes da capoeira E para todos os apaixonados pela nossa arte Aqui quem vos fala é o mestre Peixe da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil Da Associação Cultural de Capoeira Regional, Quilombo dos Palmares Olha aqui galera, hoje, presta atenção hein Hoje eu vou ensinar um pulo do gato pra vocês É um super pulo do gato, pode marcar aí Eu vou ensinar para vocês uma opção de material para se fazer a corda do berimbau E é um material que hoje em dia está fácil de ser arranjado E não é o arame do pneu Eu tenho aqui arame de pneu E tenho aqui um material que é o fio da internet Então esse fio aqui, estou com um pedaço aqui É só esse que serve Porque a espessura do arame É muito importante, influencia muito na afinação do berimbau A espessura E esse material aqui é exatamente a espessura do arame do pneu de carro Tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Três arames com três espessuras diferentes E cada um vai dar uma sonoridade diferente No mesmo berimbau Tá? Então, é por isso que eu considero esse um super pulo do gato Se não for o maior É um dos maiores pulos do gato que eu já passei para vocês até hoje Beleza? Então, galera Esse material É um fio de internet que ele tem Ele tem três partes Então, vou mostrar para vocês Ó Ele tem Uma parte Que é o arame do aço Tá? Que é o que sustenta todo o fio Sustenta todo o fio E o fio que vai o sinal da internet É esses dois fios fininhos aqui, ó Aqui tem dois, ó Ó Tá vendo aqui, ó Esses dois aqui é fininho e é molinho E esse aqui, ó É exatamente o que eu tô querendo E é o que ultimamente eu estou usando E é só você descascar ele aqui, ó Ó E é facinho porque a borracha dele é mole É bem molinho, tá? Então É só fazer isso aqui, ó Que você vai obter O arame que a gente tá querendo Então, é só você lixar, ó Ó Essa ferramenta aqui, ó De lixar O arame também tem vídeo meu aí Ensinando a fazer, tá? Então, galera Esse aqui é um Vai ser uma nova revolução No que eu estou mostrando para vocês, tá? Olha aqui, ó O arame De aço De fio da internet, tá? Tem um outro que é grosso Ele não serve, tá? Mas o ideal é esse aqui, ó Porque esse do pneu E esse Eles são da mesma espessura 0,8 milímetro Tá? 0,8 0,7 É o ideal Se for Se for Mais grosso Não vai servir Tá? E eu vou mostrar para vocês Porque eu tenho aqui Três arames Fininho Esse E um mais grosso E logo, logo Eu vou estar mostrando para vocês Tá? Então, galera É... Eu vou mostrar também para vocês É... A vantagem Vantagem E a desvantagem Desse tipo Do pezinho Do berimbau Que é Onde que vai A corda E esse aqui, ó Que é a ponta de lápis Esse aqui É o que eu uso Tá? Nós, os regionais Usamos Esse tipo de ponta aqui Que logo, logo Vocês também vão poder Estar usando E eu vou mostrar A eficácia Desse aqui Tá? Tá bom? Todos os dois Tem A vantagem E a desvantagem Tá? Uma das vantagens Desse aqui É porque é mais fácil Para fazer Porque é só você Serrar em volta E cortar E deixar esse pescocinho Aqui Tá? Enquanto que esse aqui, ó É mais difícil Para fazer É igual apontar um lápis Mas aí é Para dentro Tá bom? Então, galera É... Nós vamos agora Fazer A corda do berimbau Da maneira que eu faço Tá? E aí eu vou mostrar Para vocês Também Uma grande vantagem De estar fazendo Dessa forma Beleza? Então Seguimos o vídeo Aqui é o seguinte, ó Eu vou mostrar O que ocorre Tem duas maneiras Que estão acontecendo O tradicional Que vocês fazem Normal Que vocês fazem Vocês fazem assim, ó Você pega Essa parte aqui Né? E você enrola Isso aqui, ó Né? Você enrola Uma No fio principal Aqui, ó Né? Desse jeito E vai enrolando Tá? Isso aqui É como se fosse Um nó de forca Tá? Aqui, ó É como se fosse Um nó de forca Porque quando puxa Ele vai apertar Tá bom? Quando você puxa Você arma o berimbau Que você coloca aqui E eu vou mostrar Daqui a pouco Isso acontecendo Quando puxa Ele aperta Enforca Né? Aqui E depois Pra você tirar É um sacrifício Quando a corda quebra Você precisa tirar Ela Ela Morde aqui Né? Nessa parte Tá bom? Isso Fazendo Dessa forma aqui Esse nozinho Essa Esse jeito De enrolar Aqui Que é o tradicional Que todo mundo faz Beleza? Então, galera Eu vou te mostrar Como é que eu faço Tá? Aqui Então, é assim, ó Você vai pegar Isso aqui Fazer isso Ó Dessa forma aqui Tá? E você vai segurar As duas partes Desse jeito aqui E você vai girar As duas partes Junto Ó Assim, ó Ó As duas partes Juntas Tá? Desse jeito E essa parte Que ficou aqui, ó Esse rabicho É pra você poder Fazer a finalização Pra dar essa travada Aqui, ó Olha essa aqui, ó Pra dar Essa travadinha Aqui, ó Tá? Por que que você vai Por que que se faz isso? Pra corda Pra essa parte aqui, ó Ela não fechar Não enforcar A O pedrinho do berimbau Tá? Então, ó Ó Ó Ó Aqui, ó Vamos arrumar Isso aqui Melhor Aqui, ó Tá vendo? Aqui é onde travou Então Pega as duas partes Enrola junto Tá? O pedaço que ficou Você enrola Só ela Nessa principal aqui Beleza? Aí, dessa forma aqui Não vai Acontecer nada Com isso aqui Não vai fechar Tá bom? Então, agora Vamos fazer A corda inteira Aí, galera Agora aqui O próximo passo Você vai colocar aqui, ó No pezinho do berimbau Tá? Pra você poder ver O comprimento Dessa corda Qual será o comprimento Dela, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que trazer aqui, ó Até em cima E você vai deixar E você vai deixar Mais ou menos Um palmo Um palmo E quatro dedos De comprimento Aqui sobrando Um palmo E quatro dedos Tá? Sobrando Da sua verga Beleza? Agora Por isso que é bom Você ter um alicate De bico Igual esse aqui, ó Tá? Nós vamos fazer Essa parte aqui, ó Ó como é, ó Tá vendo? É o mesmo processo Só que É bem pequenininho Aqui Pra passar o barbante Beleza? Então, você vai fazer Assim, ó Deu uma virada Deixou onde tá Gira de novo E gira de novo Você vai fazer Um quadrado Ó Olha aqui, ó Um quadradinho Um losângulo, né? Desse jeito E aí Coloca isso aqui No alicate Assim E gira os dois juntos Ó Gira os dois juntos O rabicho que sobrou Você vai girar ele Sozinho Pra travar Ó Olha aqui, ó Tá vendo? Aí corta E amassa Tá? Não deixa Não deixa Uma ponta aqui, ó Evita Evita o máximo De deixar uma ponta Porque quando você Solta A cordinha Do berimbau Ele vai escorregar Pra cima E vai riscar O berimbau Isso já aconteceu Várias vezes Então, se você evitar De deixar Uma ponta aqui É excelente Tá? Olha aqui, ó As duas partes Tá? E E aqui também, ó Evita de deixar Uma ponta aqui Principalmente Porque eu já vi As pessoas Com uma ponta aqui Ela Riscou Passou perto da outra Assim E riscou a pele Com essa pontinha Tá? Então é só pra evitar Beleza? Então agora aqui, ó Ó É só você colocar O barbante Olha aqui, ó Um nó só É suficiente Beleza? Ó Tá pronta a nossa corda Tá? Então Eu vou mostrar pra você A diferença É a vantagem, né? A vantagem Desse aqui E a desvantagem Desse aqui Que é o nó de forca Eu vou colocar ali Aquele pezinho Do berimbau lá Vou colocar na morsa E vou puxar o arame Pra vocês verem Ele enforcando Tá bom? Vamos fazer isso daí Pra te mostrar Bem no dia da mentira Bem no dia da mentira Em primeiro dia O meu mestre Então se tornou